A pequena de 4 anos acabou falecendo em Barra Velha e a família está alegando agora negligência médica. O secretário de saúde foi exonerado e o médico que atendeu a criança, afastado. Bom, o que tem de novidade nessa história? Agora o Ministério Público fez uma visita surpresa no pronto atendimento. Pra entender como é que estão os serviços médicos por lá. Quem tem mais detalhe é o nosso Luiz Felipe Melo, direto da região norte do estado. O que o Ministério Público encontrou no hospital, hein Luiz? Explica pra gente. Pois é, Fernando, o Ministério Público acabou constatando pelo menos 3 irregularidades. Entre elas estão a falta de um diretor técnico, a ausência de um laboratório para exames e também o baixo número de médicos em alguns horários do dia. Isso é uma reclamação que enquanto nós estivemos no local, tanto aqui no SC Meio Dia quanto no Tá Na Hora também foi dito. Todo mundo reclama muito do baixo número de médicos que atendem, principalmente no pronto atendimento da cidade. Esses problemas foram descobertos por conta dessa visita surpresa que acabou acontecendo no dia de ontem por parte do Ministério Público lá no pronto atendimento da cidade. Você mesmo relembrou, né Fernando? O secretário acabou sendo exonerado pelo prefeito, o médico foi afastado e a família alega que houve negligência por parte do estado. Do médico ali, a pequena Sofia Emanuele Ribeiro, de 4 anos, acabou falecendo no dia 31. Bom, o Ministério Público deu o prazo de 48 horas para que as autoridades de Barra Velha nomeiem algum diretor para o pronto atendimento para que sejam resolvidos esses problemas iniciais que foram constatados por parte do MP. Nós estamos acompanhando e estaremos atualizando todos esses casos relacionados à saúde lá do município de Barra Velha. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Muito obrigado, Luiz. Grande Luiz Felipe Melo acompanhando, então, agora o Ministério Público. Ou seja, investigação pesada nesse caso para elucidar se de fato teve ou não teve negligência médica na morte desta criança.